Finalmente chegou o último vídeo da nossa série sobre portfólio e que presentão de Natal, não é mesmo? Pô, você acha que isso aqui é coincidência de cair nesse dia? É, aqui não existe coincidência, meu amigo, aqui é tudo aqui, ó. Eu sei que vocês já não me aguentavam mais ficar falando, enrolando aqui, só fala, 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 não faz nada. Eu já falei aqui coisas que eu acho importante você ter em mente antes de montar seu portfólio. Eu já falei onde você pode postar o seu portfólio e agora nesse vídeo eu quero falar sobre como montar a apresentação dos seus projetos de fato, tá bom? Eu quero mostrar como geralmente eu faço as apresentações dos meus projetos e falar sobre coisas que eu acho que você pode incluir e coisas que você também pode evitar, coisas que eu não acho tão legal que eu vejo outros artistas fazendo. E é isso, logo depois daquela vinheta que tá fazendo um sucesso absurdo, vai! E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Cordeiro, eu sou ilustrador freelancer e esse finalmente é o nosso último vídeo da nossa série de portfólios. E antes de mais nada, eu preciso falar, se você não assistiu os outros dois, eu recomendo que você pare agora, entra aqui no cardzinho e assista os outros dois na sequência, tá bom? Eu pensei eles numa ordem que eu acho mais didática, que faz mais sentido, eu acho que não vai ser muito legal você ver fora da ordem, tá bom? Então é isso, chegou a hora, gente. Você tem tudo aquilo que eu falei no primeiro e no segundo vídeo, tá tudo aqui já, tá tudo certo e chegou a hora de você montar a apresentação de fato. Você já tem seu projeto pronto e precisa incluir isso no seu portfólio, tá? E é muito importante que eu diga, né? Aquele disclaimerzinho que eu sempre faço aqui. Não tem só um jeito certo de fazer, tá bom? Vai depender muito de você, das suas características como artista, o que você quer enaltecer naquele projeto. Às vezes diferentes projetos têm jeitos melhores de serem apresentados, tá bom? Mas aqui eu preciso falar de um jeito mais geral, assim, sabe? Umas coisas que me guiam mais ou menos quando eu tô montando os meus projetos. E é isso, tá? Coisas que eu não acho legal de fazer, mas como sempre, é só a minha opinião. Você pode fazer do seu jeito que tá tudo bem, tá certo? E como eu falei no segundo vídeo da série, tem diversos lugares pra você postar. Aqui nesse vídeo, eu vou focar em como eu posto no Behance, tá bom? Que é a plataforma que eu conheço um pouco mais, é uma plataforma gratuita. É da área que eu atuo, de ilustração editorial, que eu acho que é melhor, né? Pra essa área. E que eu acho que todo mundo usa mais, assim, tá? Então eu vou focar no jeito que eu apresento os meus projetos no Behance. Então chega de enrolação, gente. Vamos lá. Seguinte, primeiro de tudo, eu preciso fazer um pacto aqui. A gente precisa combinar uma coisinha, tá? Vocês precisam me prometer, que vocês precisam lembrar que esse é seu portfólio, tá bom? Promete pro tio, promete pro vô aqui. Promete, promete, por favor, que você não vai fazer de qualquer jeito. Você promete pra mim? Vamos brincar de se dar uma dedicada no negócio aqui? De dar uma focada e fazer um negócio bonitinho aqui, por favor? Porque, sabe, é o seu portfólio, cara. Tipo, meu, é o que vai prospectar trabalho por você. É o material que tem que falar por você. Meu, é a hora, entendeu? Não faça de qualquer jeito. Por favor, se dedica um pouquinho. Faz bem apresentadinho. Porque é uma ferramenta importantíssima pra você, tá? Faz com carinho. Porque, assim, eu falei lá no primeiro vídeo. O seu portfólio, ele precisa passar uma mensagem, tá? Que é de cliente, eu vou resolver o seu problema. Eu sei fazer e eu tenho provas disso, entendeu? Até a Brenda falou naquele papo lá que a gente conversou, que eu postei algumas semanas atrás. O cliente, ele não vai ficar perguntando se você sabe ou não fazer alguma coisa, sabe? Ele precisa ver que você é a solução do problema dele, entendeu? Essa é a primeira mensagem que o seu projeto, que o seu portfólio precisa passar. Mas isso eu já falei lá no primeiro vídeo. E por que eu tô falando isso? Porque essa é a mensagem principal que tem que ter ali na apresentação do seu projeto, tá? Você precisa passar essa mensagem, beleza. Mas, você também tem que ficar atento que existem também, pelo menos pra mim, né? Mensagens nas entrelinhas do seu projeto. Eu quero dizer o seguinte. Que tem coisas que você consegue passar através dessa apresentação pro seu cliente que não estão ali escancaradas, entendeu? Não tá ali, tá escrito, não tá tão claro assim, sabe? São coisas bem subjetivas, mas que eu acho que faz muita diferença. E por que eu tô falando do lance de caprichar? Por que eu tô falando tudo isso nessa super volta? Porque acontece direto de eu entrar no Behance e aí eu vejo um artista que eu conheço ou eu desculpo num artista novo e falo Cara, que trabalho lindo, maravilhoso. Pô, deixa eu ver um projeto aqui, né? Pô, deixa eu entrar pra ver mais, né? Eu vou lá e clico no Thumbnailzinho. Mas só tem uma imagem? Só tem a imagem do Thumbnail desse Thumbnailzinho? Então, assim, meu... Então, se eu vejo muito artista que só entra lá e posta uma imagem, é a mesma imagem do Thumbnail, coloca lá a ilustre finalizada e é isso. Se eu que sou artista também e vejo isso, eu já fico meio broxado. Imagina um cliente, sabe? Quando eu vejo, entra lá e fala, pô, que projeto legal, deixa eu ver o resto do projeto, né? Então, ela só tem uma imagem. Então, assim, meu, é o seu projeto, sabe? Tipo, enalteça as qualidades, venda seu peixe, apresenta bonitinho, sabe? Completinho. Não precisa ser nada demais. Mas uma coisa que demonstre ali, nas entrelinhas, como eu falei, é que você não faz nada de qualquer jeito, entendeu? Que você é organizado, que você gosta tanto do que faz, que até na apresentação você quer fazer bem feito, entendeu? Eu acho que isso dá uma percepção para o cliente totalmente diferente do profissional que você é, entendeu? Então, assim, além da mensagem que você sabe fazer o trabalho, mostra também essas qualidades que você é organizado, que você é responsável, que você não vai fazer de qualquer jeito, que você faz as coisas, tudo que for, bem feito, entendeu? Então, assim, se você colocar só uma imagem lá e deixar por isso mesmo, tudo bem, pode estar certo, pode gerar trabalho para você, está tudo bem. Mas eu acho que você está perdendo uma puta de uma oportunidade de mostrar outras qualidades sua, entendeu? Então, pensa nisso com carinho, tá? Faz o projeto legalzinho, monta as coisas com carinho e se dedica num tempo como se isso fizesse parte do seu projeto. Porque, na verdade, faz. Faz parte do seu projeto. A sua ilustra não terminou na hora que você concluiu a ilustração. Ainda tem apresentação, sabe? Pensa nisso como parte do projeto, tá bom? Ai, Rodrigo, tá bom, me convenceu, tá? Vou fazer direitinho, vou fazer a apresentação, tá? Mas eu não sei fazer essa apresentação e como é que eu faço, já que você está falando tanto aí. Por que você não mostra? Por que você não faz? Em vez de ficar aqui falando um monte de bosta. E é isso que eu vou fazer. Eu quero mostrar para vocês na prática. Eu escolhi um projeto que eu quero incluir no meu portfólio do Behance. E eu quero mostrar para vocês como que eu monto, tá bom? Então, vamos lá. Oi, tudo bem? Então, gente, eu vou compartilhar aqui minha tela para vocês, para eu mostrar como que eu faço os meus posts no Behance. Eu ia postar só um post, eu ia fazer só um post, mas eu vou, na verdade, fazer dois, porque tem umas coisinhas que eu quero mostrar para vocês. Então, beleza, vamos lá. A primeira ilustre que eu quero postar aqui é essa aqui, tá? É uma ilustre editorial que eu fiz esse ano para uma revista dos Estados Unidos e eu quero incluir ela no meu portfólio. A primeira opção para vocês que eu falei era de simplesmente postar a imagem lá, a imagem final e é isso. E aí, beleza, eu upei aqui a imagem e eu vou dar um preview aqui para ver como que ficaria o post. E o meu post ficaria assim, que é aquele caso que eu falei para vocês de só postar a imagem final e aí fica só a imagem e o botão do like aqui e é isso, vou para a próxima. Seria 30 segundos de trabalho aqui e estaria aqui. Está errado? Não sei, talvez não, mas como eu falei, eu acho que a gente pode mostrar um pouco mais, sabe? Para a gente gerar um pouco mais de confiança, para a gente mostrar que a gente tem ali um cuidado até na apresentação do nosso projeto, sabe? Então, não é isso que eu quero fazer, tá bom? Eu vou deletar aqui e vou mostrar para vocês como que eu faço. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Eu recomendo que vocês montem essa apresentação lá no Photoshop, tá bom? Então, vou mudar aqui minha tela e eu vou abrir aqui um arquivo que eu já deixei aqui aberto, na real. E eu recomendo que vocês abram um arquivo de pelo menos 1800 pixels de largura. A altura não importa, pode ser o tamanho que vocês quiserem. Vocês vão aumentando essa altura do documento aqui de vocês conforme a necessidade, tá? Conforme o quão curto ou longo fica o post de vocês. Aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, eu abri 2000 pixels de largura e altura que já está nessa altura certa, porque eu já montei o post para eu não demorar muito aqui na gravação. Mas pelo menos 1800 pixels de largura e eu já vou mostrar porquê, tá bom? Então, é isso. O meu aqui está com 2000 e está com 11 mil pixels de altura. É bem grande, tá? E eu fiquei aqui um tempão montando esse post, vendo layouts diferentes. Eu já trouxe pronto, mas eu fiquei aqui bastante tempo bolando o layout da minha apresentação. É uma ilustra só, é bem simples, tá? Não está longo. E eu vou mostrar aqui para vocês, aos pouquinhos, como que eu fui montando. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer um topo. Eu gosto de escrever uma descrição do projeto. Eu gosto de explicar bem resumidamente o que é o projeto. Para quem se interessar, pelo menos, ter ali o tipo, meu, o que é isso? Para quem você fez? Por que você fez? De onde surgiu isso? Se é um projeto pessoal? Então, como eu gosto de fazer essa parte no topo, eu alterei um pouquinho a minha ilustração, tá bom? Ela era assim. Então, eu aumentei um pouquinho essa parte de cima para eu poder encaixar um texto aqui no topo. Que eu já encaixo aqui no Photoshop também, desse caso. Então, eu já acho que deu uma integrada legal. Tipo, o início do meu post já vai ser a ilustração, já com o texto ali. E aqui um pouquinho mais para baixo. E aqui eu já fiz, na verdade, o fundo do documento inteiro. Eu peguei essas texturinhas que tem aqui na parte de baixo da ilustração. E eu fui replicando para todo o resto aqui, para não ficar super sólido e tudo mais. Tipo, meio sem graça demais. Então, beleza. Coloquei isso. Está aqui no post inteiro, um post gigante. E aí, beleza. O documento já está aqui enorme. Eu sei que tamanho vai ficar, porque eu já fiz antes. Mas já está aqui tudo certinho. Aí, uma próxima sessão que eu gosto de colocar aqui depois, de mostrar já a ilustração, seria uma parte de destaques da ilustração. Pegar umas partinhas, dar um close nessas partes e mostrar esses detalhes, para enaltecer algum tipo de característica da sua ilustração. No meu caso, eu gosto de mostrar as texturinhas. Eu gosto de dar um close em alguma parte importante da ilustração. Tipo, um personagem que eu gostei de como ficou. E nesse caso, eu fiz bem simplesinho. Como eu estou gravando a tela, o que o Bess está com um lagzinho, tá, gente? Então, coloquei aqui dois close-ups do menininho e do cachorro. Que eu acho que são as partes mais legais e importantes da ilustração. E se eu quisesse colocar alguma outra, eu incluiria aqui também. Eu fiz aqui, tipo, um efeito de sombra aqui embaixo, para dar um destaquezinho e não confundir tanto com o fundo. É uma outra coisa. E aí, a próxima parte é que eu acho legal também mostrar processo, né, do seu trabalho. Então, sei lá, se você usa o Procreate, por exemplo, ele, no iPad, né, ele cria ali um time-lapse para você automático. Você pode incluir isso na sua apresentação, por exemplo. Uma coisa que eu sempre faço é incluir o sketch para a pessoa, né, o cliente ver de onde que veio e para onde que vai. Ou até, tipo, praticamente todos os trabalhos, né, todos os trabalhos o cliente aprova o seu sketch primeiro. Então, às vezes, mostrando o seu sketch, o cliente pode ter uma noção de como que a primeira etapa vai chegar para ele, por exemplo, o quão limpo ou claro é o meu sketch, por exemplo. E aqui eu poderia ter incluído o sketch naquele, aqui a imagem com fundo branco, normal, mas aqui eu achei que só o lápis, né, mostrando o fundo aqui da minha apresentação seria mais legal. Então, incluí aqui o esboço também, né, na sequência. E na próxima parte, aqui embaixo disso, eu sempre gosto de incluir um mockupzinho de como ficou essa ilustração aplicada na mídia final. Então, esse caso aqui foi para uma revista. Então, eu coloquei uma imagem aqui de como ficou a diagramação final dessa página na revista e também incluí um mockup aqui para ter uma noção de como ficou na página isso. Não ficou exatamente assim, não é uma foto, é apenas um mockup, é só uma simulação do que eu fiz. Eu sempre gosto de usar esses mockups, principalmente para livro, né, porque eu acho que acaba agregando um aspecto comercial, né, uma aplicação comercial mesmo para o seu trabalho. Se for só uma ilustração que você fez, às vezes um mockupzinho de um pôster, de um quadro, alguma coisa assim, eu acho que já agrega bastante na sua apresentação. Tem um site que eu uso bastante para pegar esses mockups, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que é o Graphic Burger. Não tem tantas opções assim, mas os mockups são bem legais e a maioria deles são de graça, né, você pode fazer o download gratuito. Então eu indico muito esse site para você procurar por mockups para agregar um pouquinho de valor na sua apresentação, tá? Então eu gosto de incluir isso aqui também. E para finalizar a apresentação, para vocês verem que não é nada demais, já chegou no fim, eu gosto de incluir um rodapé aqui. E para mim essa é uma das partes mais importantes que você inclua nessa apresentação. Aqui não tem muito uma formulinha, mas muita gente faz isso aqui, né, de incluir esse thanks for watching, que eu acho legal, eu sempre gosto de colocar, não é obviamente nada do que eu estou falando que é obrigatório, é só, só estou mostrando o que eu gosto de fazer, eu gosto de incluir esse thanks for watching e um obrigado, né, lá no texto do topo também, eu incluí uma versão em inglês e um em português, porque eu quero prospectar trabalhos de fora, eu tenho esse interesse em trabalhar com o mercado de fora, então eu sempre faço nas duas línguas, e eu sempre gosto de incluir aqui também, em cima desse thanks for watching, algum íconezinho, algum detalhezinho que está na ilustração, que está no projeto, eu gosto de fazer alguma gracinha, assim, né, então eu peguei o cachorrinho aqui e incluí junto com o thanks for watching. Logo depois disso, eu gosto de colocar o meu logo, eu gosto muito de reforçar a minha identidade visual sempre, eu já falei sobre a importância da gente construir uma marca forte, uma marca sólida, eu vou deixar no card aqui também, o vídeo que eu falo sobre isso, então eu gosto de reforçar a minha marca aqui, tanto nas tipografias, incluindo o meu logo aqui. A única coisa que eu incluiria aqui depois, são os meus links de site, o meu e-mail, link para Instagram, e outras redes sociais, mas como eu quero que essa parte seja clicável, eu vou fazer lá no Behance, então o que eu queria fazer dentro do Photoshop, aqui eu já fiz, então a minha apresentação ficou assim, então tem lá o topo, que eu dei a modificada na ilustração, um texto de abertura, a ilustração final, que já está integrada em todo o layout da minha apresentação, dois close-ups, é bem pouco, o sketch que eu fiz dessa ilustração, uma imagenzinha de mock-up, e um rodapé de finalização, então meu, não tem nada de mais, é bem simples, mas olha como já deu uma outra cara, e como é muito melhor do que só a ilustração final jogada lá, então o que eu faço com isso aqui, eu salvo um JPEG, e vou colocar isso lá no Behance, então voltando aqui para o Behance, eu já salvei um JPEG daquela imagem, e eu vou fazer o upload dela aqui, então é só vir aqui para upar uma imagem, e abrir ela aqui, então beleza, upei a imagem aqui, e agora entra aquele detalhezinho que eu falei para vocês, do porquê fazer a imagem com pelo menos 1800 pixels de largura, agora eu estou um pouco em dúvida, se eles pedem 1400 ou 1800, mas na dúvida faz mais do que 1800, arredonda para 2000, que vai dar tudo certo, que é por causa dessa funçãozinha aqui, se ela tem essa largura, você pode grudar essa imagem nas bordas, e é isso que eu quero para esse caso, eu não quero essa borda branca do post, eu quero colar toda essa apresentação, nas bordas aqui do documento, da página, e aí beleza, a apresentação está toda aqui, eu já fiz ela praticamente inteira no Photoshop, só ficou faltando um rodapézinho, que eu quero incluir aqui no Behance, então como que eu vou fazer isso, eu vou simplesmente vir aqui, e criar um texto, nessa próxima sessão ele já vem aqui, eu quero criar um texto, e eu vou preencher aqui do jeitinho, e na formatação que eu quero, beleza? Aí beleza, já coloquei o texto aqui, centralizado e tudo mais, esses textos já troquei as cores, e esse texto aqui, eu fiz eles serem links, é só você selecionar eles, vir nessa chavinha aqui, e adicionar o link aqui, e dar o Done, que daí ele torna isso aqui um link, tá bom? só que daí na apresentação, isso aqui ficou num rodapé branco, né, e eu queria que isso aqui ficasse integrado, certo? Com tudo, então eu posso vir aqui em Styles, e trocar a cor do fundo da apresentação, e aí essa cor, ela vai ficar atrás, desse documento inteiro, que eu upei aqui, só que como tem a imagem, não vai aparecer, só vai aparecer nessa parte do rodapé, então é só trocar essa cor do fundo, que vai ficar tudo bem, só que essa cor tem que casar aqui, né, então tem que pegar o código lá certinho, dar um conta gotas lá no Photoshop, pega o código da cor, o código X aqui, né, da cor, e coloca aqui, e é isso, peguei a cor aqui, coloquei aqui, tá tudo certo, e vou dar um Save, ele trocou aqui, ó, já deu certo, já tá aqui, dá um Save, e aí eu vou ver como que ficou a apresentação do meu projeto final, vou dar um Preview aqui, e tá aqui, é isso, a apresentação tá prontinha pra ser postada, e aí depois disso, né, é só dar o Continue aqui, e preencher as coisas, você upa aqui uma imagem pra Thumbnail, então upei uma imagem aqui, e aí depois é só preencher todas essas coisas, né, título, as Tags, isso aqui é muito importante, tá, preencha as Tags, porque é assim que vai ficar mais fácil nas pessoas encontrar o seu projeto no Behance, isso aqui é fundamental, tá bom, toma muita atenção, e coloca umas Tags bem boas assim, tá bom, e aí é só você ir preenchendo os dados aqui, né, as categorias que se encaixam e tudo mais, vai preenchendo aqui tudo que o Behance vai pedindo aqui, e aí é só publicar o projeto, e aí beleza, já publiquei aqui, já tá, é, no meu portfólio, se eu quiser eu posso mover isso aqui, né, de lugar, ó, com outros projetos e tudo mais, é, mas eu vou deixar ele aqui em primeirinho mesmo, e tá tudo certo, e agora eu quero publicar um novo projeto, que eu quero mostrar, é, um outro detalhezinho pra vocês, então eu vou criar um novo projeto, e aí eu vou voltar lá no Photoshop, porque eu também já deixei uma apresentação desse projeto pronta, que é essa aqui, e esse projeto, eu fiz várias ilustrações, tá, é, então aqui no Photoshop, como que eu montei? Eu fiz o topo, né, peguei uma ilustração, é, que, que tá nesse projeto, coloquei o logo do cliente, eu fiz essas ilustrações pra Dubai Expo, que é um evento gigante lá, que vai acontecer em Dubai, era pra ter acontecido esse ano, mas por causa da pandemia ficou pro ano que vem, fiz aquele texto, é, de apresentação aqui no topo, e só, e pulei direto lá pro rodapé, que é aquela imagenzinha, que eu peguei um detalhezinho de uma das ilustrações, e coloquei aqui, e fiz aquela, aquele rodapé, pra jogar lá no Behance, e como que eu salvei isso aqui? Eu salvei dois JPEGs, o primeiro JPEG é só do topo, que é dessa guia aqui pra cima, e o outro JPEG dessa guia aqui pra baixo, e agora eu vou lá no Behance, mostrar pra vocês, como que eu continuei isso aqui, então aqui no Behance, eu já vim aqui, já upei a imagem do topo, e agora, aqui embaixo, eu quero upar as imagens que eu quero colocar nesse post, tá, só que pra isso, eu quero que o fundo fique dessa cor que eu defini, no post, então é o mesmo esquema, que eu fiz lá antes, eu tenho que vir aqui no Styles, e trocar a cor do fundo, pra essa aqui, aí beleza, já coloquei aqui, e agora, tá vendo, ó, a imagem do topo termina aqui, ó, e agora daqui pra baixo, é só o post normal, essa parte aqui, esse fundo, é a cor do fundo do meu post, então aqui eu vou começar a colocar minhas imagens, então coloquei aqui a primeira delas, só pra definir mais ou menos, como que eu vou seguir o padrão aqui, então eu postei a primeira ilustração, aí eu adicionei uma galeria aqui, com outras imagens, como que você faz isso, é só vir aqui na primeira sessão, e clicar nesse, clicar, clicar nesse iconezinho, é, do grid aqui, pra montar uma galeria, e aí ele fica assim, porque lá na hora do post, a pessoa que tá vendo, pode clicar e ver maior, e aqui depois disso, eu coloquei o mockup, então eu vou fazer aí, essa estruturinha, pra cada ilustração nesse post, a ilustração, uma galeria com aquela parte de detalhes, e sketch, que eu falei, e logo depois, é, o mockup, então é basicamente a mesma estrutura, que eu fiz no outro post, é a ilustração final, closeup, sketch, é, e o mockup, e depois o rodapé, só que eu vou pegar essa estruturinha, e vou fazer, pra cada, é, ilustração, e essa parte aqui de processo, e closeup, que, pra não ficar muito extenso, e comprido, o post, eu coloquei dentro de uma galeria, tá, então, é, vou colocar o resto das imagens aqui, prontinho, coloquei aqui todas as imagens, seguindo aquele padrão da primeira, que eu acabei de falar, então coloquei todas aqui, essa aqui é a segunda, com os detalhes aqui, mockup, e coloquei todas as imagens, é, que eu queria nesse projeto, e finalizei, é, upando aqui, o rodapé, é, legal também falar, que tipo, pra esse post, eu não quis, é, grudar as imagens, na borda, por uma escolha pessoal minha, e aí, fazendo isso, né, ele mostra a cor do fundo, que eu coloquei, lá nas configurações, aqui do post, e a imagenzinha, do rodapé, também é só esse quadrado, que tá aqui em azul, né, e o resto é só a cor do, do, background mesmo, aqui que eu coloquei, que é a mesma, é, que eu já tinha colocado, lá no photoshop, e a única coisa, que eu coloquei aqui também, foi igual no outro post, que eu gosto de colocar, já meu e-mail, e links, é, pras outras redes, outras páginas, e isso aqui, é fundamental, que você coloque, pelo menos na minha opinião, porque isso aqui, facilita o contato do cliente, com você, então a pessoa acabou, de ver o projeto, sei lá, se ela gostou do projeto, já tem um e-mail de contato aqui, já facilita, a pessoa já fica, meu, já vou entrar em contato, não tem aquela coisa, tipo, ah, depois entra em contato, depois eu tento falar, com essa pessoa também, e ela perde o seu projeto, não volta mais, é, então, é, facilita o contato, desse cliente com você, tá bom, já coloca as outras redes, já coloca um e-mail, profissional aqui, tá bom, é, tem um e-mail profissional, inclusive, para colocar para essa ocasião, e é isso, eu vou dar um, um preview aqui, para eu ver como que vai ficar, esse post, voltar aqui para o início, já está aqui, todo estruturadinho, tudo funcionando, deixa eu ver se já dá para ver o close-up aqui funcionando, já dá, então, clica e já amplia aqui para você, para ver detalhes, e é isso, aqui o post todo funcionando já bonitinho, formatadinho, e aí, é só sair, e dar o continue, escolher uma thumbnail, preencher as informações ali de projeto, de tag, de título, e etc, e publicar, e é isso, já está publicado, publiquei aqui dois projetos, para vocês verem como que eu faço, para vocês verem o esquema, de como eu monto lá no Photoshop, salvo, é um JPEG da imagem inteira, ou de uns pedaços só, daquelas imagens, daquela imagem que eu, que eu planejei lá no Photoshop, e coloco aqui, e vou montando no Behance, e depois como que eu monto, aquele esquema de, de setar uma cor no fundo, aqui no Behance, e depois colocar aquele rodapé, e eu espero também, que vocês tenham sentido a diferença, que tem assim, gritante, entre só colocar uma imagem aqui, e fazer um post organizadinho, mostrando coisas que o cliente quer ver, numa ordem que faça sentido, numa ordem bonitinha, de aqui no final também, colocar um mockup, para dar uma valorizada, e também colocar, links aqui, para facilitar o contato, desse cliente com você, então, olha só o tanto de coisas, que a gente perde, só colocando uma imagem, sabe, então, eu acho fundamental, que a gente faça isso, eu espero que vocês tenham notado, a diferença que isso dá também, e é isso, espero que impacte aí, o portfólio de vocês, tá bom, então, valeu. Então é isso gente, chegamos ao fim, da nossa série, sobre portfólios, eu espero que vocês, tenham gostado muito, de tudo que eu falei, eu espero que vocês, tenham aproveitado, espero que tenha sido, bem legal, bem útil, e como eu sou muito bonzinho, eu quero dar um presente, de Natal para vocês, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um PDF, para vocês baixarem, que tem um resumo, dos três, vídeos que eu fiz, sobre portfólio, tá bom, tá bem resumido, obviamente não está, informação completa, toda a explicação, está meio que em tópicos e tal, mas já, já ajuda bastante, tá, então se você quiser, revisitar ali sempre, ter esse arquivo, de um jeito mais fácil, para sempre olhar, e não ter que ficar vendo, um vídeo inteiro, para isso, é só baixar lá, tá bom, ou você simplesmente, pode voltar nos vídeos, e ver tudo de novo, de um jeito mais completinho, tá bom, vou ficar muito feliz, então gente, é isso, acabou, eu espero que vocês tenham, gostado dessa série, que vocês tenham aproveitado, que tenha, agregado, muitas coisas, para vocês, e como eu falei, no final do outro vídeo, eu não queria fazer isso, correndo, eu acho que é tanta informação, importante, que não cabe, num videozinho, rápido, de poucos minutos ali, eu precisava dar uma, uma esmiuçada, um pouco mais no assunto, tá, porque é realmente, é muito importante, você ter um portfólio, de qualidade, é muito forte, sabe, pode realmente mudar muito, as coisas para você, na sua carreira, para você conseguir viver disso, tá bom, então eu não queria fazer, de qualquer jeito, espero que não tenha sido em vão, porque deu um trabalho, monumental, fazer tudo isso, tá bom, espero que vocês tenham curtido, comenta aqui embaixo, por favor, o que vocês acharam, dessa série de vídeos, sobre portfólio, se valeu a pena, se vocês, aprenderam coisas, se vocês já sabiam, 100% das informações, também que eu dei, enfim, comenta aí, pode abrir seu coração, e como sempre também, não esquece de avaliar o vídeo, se inscreve no canal, porque meu, na moral, que conteúdo top, e também, por favor, espalhe esse vídeo, para os seus amiguinhos, porque eu sei que tem muito artista aí, montando um portfólio, de qualquer jeito, e eu sei que essa série de vídeos, que eu fiz, pode com certeza, ajudar muita gente, beleza, eu vou agradecer muito, se você puder, compartilhar esse vídeo, com outras pessoas, então é isso gente, um beijão para vocês, feliz Natal, e até o próximo vídeo, tchau!